Fala pessoal, voltando com a Squire Affinity, fase invertida do captador do braço e enxerto feito no nut, agora tudo me parece correto eu desci um pouquinho a altura dos captadores para deixar um pouco mais igualado isso é extremamente subjetivo, é a minha visão de como deveria soar o cliente facilmente pode alterar isso pelos parafusos aqui então vamos lá tonalidade funcionando braço e meio, agora não tem mais inversão de fase tonalidade funcionando sol do meio meio ponte sua ponte sol do meio 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 eleven Bom, agora é deixar estabilizar, verificar se tem mais algum ajuste fino para ser feito e finalizar para o cliente poder levar. Minha ideia ainda é trazer um review para vocês, gravado com curve, tudo bonitinho, vamos ver se dá tempo. Então, se você gostou, não se esquece de curtir, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações e compartilhe esse conteúdo, só assim a gente vai fazer o canal da 4Hands do TN Explody e eu preciso da ajuda de todos vocês para isso. Meu nome é Eduardo, muito obrigado e até o próximo vídeo.